Oi gente, bem-vindos, bem-vindos a mais um vlog. Eu já fui no veterinário com o Biad, só que agora não vai dar pra eu poder gravar especificamente, explicar as coisas todas, porque eu tô correndo aqui. Porque eu tenho que atender o cliente daqui a pouco, então eu tenho que arrumar as coisas aqui, tenho que esquentar a cera, tenho que também tomar um banho, porque eu estou fedendo. Mas aí, pra vocês entenderem por que eu tô fedendo, por que eu tô nessa correria, eu vou publicar aqui, vou colocar aqui nesse vlog, os vídeos que eu publiquei no TikTok e no Instagram, assim que eu cheguei. E depois que eu tiver mais calma, aí nós voltamos a conversar. Então, gente, é só um desabafo, sabe, de uma mãe de cachorros, de uma pessoa que há aproximadamente nove anos, eu nunca quis ter cachorro, nunca quis ter, porque eu gosto da minha liberdade, sempre gostei da minha liberdade. Só que, digamos assim, que eu fui obrigada, né, a adotar cachorros, porque eu tava vendo eles sempre maltratados no meio da rua, maltratados, mecendo atropelados. Tinha cachorra que passava por mim, eu via que ela tinha entrado no quintal de alguém, que alguém tinha jogado água fervendo em cima, sabe, aí você fica esperando assim, alguém vai fazer alguma coisa, alguém vai fazer alguma coisa. Ninguém faz, ninguém faz. Aí chega uma hora que, tipo assim, você vê que ninguém tá fazendo nada, deixa eu falar um palavrão aqui, eu acho que não pode, né? E aí você, você se vê obrigado, sabe, a ter que fazer alguma coisa. E aí, de repente, mudou minha vida completamente. Claro, pro lado negativo, sim, por causa não só da liberdade, como de várias coisas que eu perdi, né, por conta de ter cachorros em casa, né? De várias coisas, mas também trouxe muitas coisas boas, através deles eu conheci, assim, o amor maior do mundo, sabe? O amor deles é uma coisa, assim, eu não me arrependo de nada, eu não arrependo de nada que eu faça por eles, sabe? Tipo, é um amor, assim, que eu acho que só quem tem mesmo, sabe? Porque eu acho que quando eu não tinha, talvez até eu olhasse pra outras pessoas, assim, nossa, como pode amar tanto assim? É um cachorro. E hoje eu sei o que é esse tipo de amor. Só que, assim, às vezes as coisas são difíceis, sabe? O último cachorro que eu adotei, o Biádio, ele tava numa situação de abandono. Eu, apesar de já ter vários cachorros aqui em casa, e já tinha nessa época, uma coisa que eu faço sempre que tem vacinação aqui no bairro, Eu vou, levo os meus cachorros um por um no colo, por sorte aqui perto de casa, é numa praça aqui perto de casa, costuma ter vacinação. Aí eu vou, desço as minhas escadarias, levo um por um pra vacinar, só que depois de levar os meus, eu também dou, assim, um giro pelo bairro pra sair catando os cachorros de rua, porque aqui, infelizmente, parece que as pessoas acham que isso aqui é depósito, sabe? Às vezes há, assim, há carros, sabe? Que chegam aqui, às vezes picapes, sabe? Que simplesmente, assim, despeja, despeja cachorro aqui no bairro, sabe? E há também alguns cachorros que, assim, eles até têm donos, mas os donos, tipo, soltam o cachorro pra ele andar na rua, e aí, às vezes, no dia da vacinação, os donos não estão em casa, o cachorro não tem como ler a placa vacine aqui, então eu dou esse giro, né, pelo bairro e cato mesmo, cachorro por cachorro, levo pra vacinar e tal, fico com aquele montão de papelada aqui em casa, alguns cachorros, muitos deles eu até já conheço pelo nome, ou eu mesma faço amizade com cachorro e acabo dando um nome pro cachorro, levo cachorro por cachorro pra vacinar. E aí, um dia desses foi quando eu encontrei o Biadio, que depois eu fiquei sabendo que o nome original dele era Cabeludo, mas agora já era, já coloquei um nome bonito nele, que é Biadio Antonatti, que é o nome de um dos meus cantores italianos favoritos. E quando eu encontrei o Biadio na rua, ele estava, assim, deplorável, ele estava muito sujo, tipo, de balançar e sair uma nuvem de poeira dele, estava machucado de briga, né, possivelmente briga na rua com os cachorros, tinha pulga, tinha carrapato, tinha carrapicho, tinha berne, e aí eu peguei ele no colo, porque eu não tô nem aí, peguei, levei ele pra vacinar, falei, primeiro você vai vacinar, porque o pessoal fica aí por um tempo limitado pra vacinar, depois vou te levar pra casa, vou te dar um banho, vou cuidar das suas feridas, vou cuidar de... aí cuidei do cachorro. Tirei os bernes, tirei os carrapichos, carrapato, tudo, tudo, o cachorro ficou bonitinho. E aí depois, quando você deixa o cachorro, assim, num bom estado, como é que você solta ele pra rua de novo, sabendo que ninguém vai adotar, que ninguém vai fazer nada, como é que você solta ele pra rua de novo, pra ele voltar ao mesmo estado, pra ele voltar a ficar todo machucado, e como eu tenho quintal em casa, né, minha casa não é grande, mas assim, eu abdicando do meu conforto, né, porque, por exemplo, eu tenho dois que dormem comigo no meu quarto. Ah, dá pra trazer mais um. E aí, assim, é assim que eu tenho seis cachorros em casa. E graças a Deus, são poucos os momentos em que eles têm algum problema de saúde, eu me dedico bastante a eles, assim, não sou a melhor mãe do mundo porque eu não sou rica, e coisas de cachorro são caras, mas tirando a parte financeira, tudo que eu posso fazer, eu faço por eles, inclusive abdicando de muita coisa pra mim, e eu falo isso, assim, sem nenhum arrependimento, sabe? Já gastei muito dinheiro com coisas, assim, com coisas e pessoas que não mereciam, e todo o dinheiro que eu gasto com os meus cachorros, sabe, é um dinheiro que eu não me arrependo, assim, é zero arrependimento, sabe? Mas pronto, trouxe pra casa, e agora recentemente, e eu tô sempre mexendo nos meus cachorros, né, claro, né, todo dia, porque eu tenho seis, então, assim, é muito difícil dar atenção pra todos, você tem que trabalhar também, tem que fazer essas coisas, tem muita coisa pra fazer, eu moro sozinha, sou só eu pra resolver todas essas coisas, e nessa sexta-feira foi o dia do banho dele, eu tenho uma escala de banho pros cachorros, e aí quando eu tô dando banho nele, todos os meus cachorros, eu dou banho no meu chuveiro, no meu banheiro, água morninha, champuzinho de cachorro, tudo bonitinho, e quando eu tô dando banho nele, todos os meus cachorros têm uma mania, tipo assim, da hora que eu coloco, assim, debaixo da água, fica chegando, chega a bundinha pra lá, chega a bundinha pra cá, não quer que a água caia em cima, e eu fico, e eu com ele, para o biágio, para o biágio, vão me lavar essa bunda, vão lavar essa bunda, né, mas todos são assim, e aí, só que dessa vez, quando eu fui ver, tinha um caroço, é, bem na, é, perto do ânus dele, subindo assim pro rabo, então tinha algum volume ali no rabo, como ele é muito peludo, é, eu não tinha reparado que tava esse caroço, é tipo um ovo, sabe, aí até fui pesquisar, é, porque eu pensei, será que ele comeu alguma coisa, sabe, tipo assim, porque de vez em quando aparecem uns lixos aqui em casa, que eu não sei de onde que vem voando, sabe, possivelmente algum passarinho que vem, e joga aqui, eu acho às vezes, é, pedaço, é, como é que fala, é, potinhos de iogurte, sendo que eu nunca compro iogurte, é, eu compro iogurte na rua e tomo na rua, mas iogurte trazer pra casa eu não trago, porque em casa, se eu for fazer iogurte, eu faço iogurte caseiro, eu acho pra coisas de bala que eu não chupo, um monte de coisa que eu não consumo, sabe, de vez em quando aparece assim, assim, voando misteriosamente no meu quintal, e aí nem sempre dá tempo de eu ver tudo, né, é, tá, e aí eu falei, será que ele comeu alguma coisa, comeu algum plástico, né, e aí entupiu ali, porque assim, ele também não tava fazendo cocô, e o negócio tava ali inchado, e aí eu falei, vou observar primeiro isso na sexta-feira já à tarde, e aí chegou o fim de semana também, eu moro numa cidade pequena, fim de semana é tudo difícil, fim de semana aqui, aliás, tudo é difícil todos os dias, mas fim de semana é mais difícil ainda, e aí fui pesquisar, vi que podiam ser glândulas adanais inflamadas, podia ser uma hérnia perineal, ou podia ser um tumor, e aí consegui marcar pra hoje, é, pra ele ir no veterinário, e aí fomos, só que aí, eu tô toda suada, sabe, assim, é, tipo assim, por que que as coisas tem que ser tão difíceis, sabe, que aí, tipo, você consegue, conseguir um carro pra levar um cachorro, primeira dificuldade, sabe, aí a moça lá tinha me dado um contato de um cara, eu liguei pra ele, até muito prestativo, com muita boa vontade, só que ele ia levar na moto, só que assim, ele leva cachorro pequenininho, né, dentro de um baú, e eu falei assim, e outra, eu não queria que uma pessoa, ele falou assim, ah, eu costumo ver cachorro e levar lá, e aí depois eu trago o cachorro também, eu não queria que meu cachorro fosse sozinho, ele tem mãe, né, então assim, eu não queria que ele, vinha alguém aqui, como se fosse um pacote, como se fosse um, uma coisa qualquer, vou levar lá, depois eu te trago, que não, eu sou mãe dele, eu tenho que ir junto, então assim, de moto não dava, e aí marquei uma pessoa, uma outra pessoa, então pra buscar aqui, como é pertinho, assim, de carro é perto, é, marquei pra nove horas, pra gente chegar lá, ia chegar umas nove e dez no máximo, e o atendimento dele ia ser às nove horas, às nove e meia, perdão, aí sabe o que aconteceu? Quando deu quinze pras nove, a pessoa me manda mensagem dizendo que não ia conseguir vir até aqui, porque tava num outro serviço, não ia conseguir, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que caminhar sete quilômetros a pé e levar o meu cachorro, mas eu falei nem que eu leve ele nas costas, mas eu salvo o meu cachorro. Não, não, bicho, vocês não imaginam o sufoco, vocês não imaginam o perrengue, porque assim, eu tinha que salvar o meu cachorro, eu tinha que ir com ele, eu tinha que estar lá naquele horário, e assim, só que ele tava em jejum, dependendo daquilo que ele tivesse, ele não poderia fazer esforço, então ele foi andando um pouquinho, outra parte do caminho eu fui com ele no colo, e aí, é uma estrada que não dá pra você andar nem sozinho, que é cheia de matos, esse cano é tudo se jogando em cima de você, e aí, por três momentos do caminho, veio um montão de cachorro em cima da gente, eu tento defender, sabe, dos cachorros que vinham tentando atacar a gente, bicho, foi punk, foi punk, eu fui chorando de raiva, daqui até lá, graças a Deus, deu tudo certo, cheguei lá só 10 minutos atrasado, ele foi atendido, mas bicho, foi um perrengue do caramba. Porque o que aconteceu? Ele viu que é uma hérnia perineal canina, só que assim, ele tá com muito cocô dentro dele, então ele falou que primeiro tem que tirar, tem que fazer ele fazer cocô, porque senão a cirurgia pode ser muito complicada, né, pode ser muito arriscada, e ou o pós-operatório também pode dar muito problema, então ele me aconselhou a chegar em casa, dar muita comida gordurosa pra ele, colocar azeite na comida dele, tipo, provocar uma dor de barriga no cachorro, pra, aí agora, aí tá marcado, quinta-feira, ele vai fazer a cirurgia. Então assim, pra quem tava torcendo pelo biado, obrigada pela torcida, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que trabalhar mais do que nunca, pra custear, né, essas coisas, né, tem o pós-operatório também, né, que pode ser um pouquinho complicado, então bora trabalhar. E aí, bicho, continuando a história do meu cachorro, né, pra voltar lá do veterinário, graças a Deus consegui um táxi, cheguei na praça, perguntei, alguém aqui leva cachorro no colo e tal, consegui um táxi, aí vim pra casa, cheguei em casa, já comecei, né, a tomar providência que o veterinário falou, né, que era pra dar coisa mais gordurosa pra ele e tal, só que aí, logo de seguida, recebi um telefonema de uma pessoa querendo vir aqui pra depilar. Claro, não posso negar, cliente, já fui aquela correria, né, ajeitar as coisas, colocar cera pra derreter, pra atender cliente, né, depois que ele fizer a cirurgia, também vai ter outros custos, né, aquela parte de antibiótico, né, alguma coisa que o veterinário vai passar, né, pro pós-operatório e tal. Então, falei, não, não, tem que trabalhar, tem que trabalhar, trabalhar, né, e aí fui atender. Quando eu tava atendendo, eu recebi um telefonema, só que era um telefonema comum, aí recusei, né, porque tava no meio de um atendimento, no meio de uma depilação, aqui, ó, esse aqui é o protagonista, o Franz Kafka, que é um dos meus seis cachorros. Aí eu não atendi, né, quando eu tava no trabalho. Então, depois a pessoa ligou pelo WhatsApp, aí eu vi a foto do... no WhatsApp, eu falei, pedi desculpa, falei assim, olha, eu vou ter que atender esse telefonema, que era lá, né, da questão do cachorro. Aí a moça que fez a marcação pra mim, né, do veterinário, que me ligou falando assim, olha, o veterinário pediu pra te avisar que a cirurgia do Biádio vai ser adiada pra segunda-feira, porque apareceu... ia ser na quinta, né, mas apareceu um cachorro aqui, parece que é o estado mais urgente, coisa mais grave e tal, então ele vai ter que atender esse cachorro. Então, ele vai marcar você venha na segunda-feira pra fazer a cirurgia do Biádio. E aí, bicho, isso me deixou bem tranquila, sabe? É claro que a gente quer resolver as coisas o mais rápido possível, né, mas me deixou tranquila, porque eu tava bem... Eu tenho uma aparência, assim, eu sou aquela pessoa que tem aquela aparência de calma, sabe? Mas, assim, eu não tô nervosa quando eu apareço nervosa, eu tô nervosa... Quando eu apareço calma, talvez é que eu esteja mais nervosa, sabe? Porque, assim, é claro que eu sou uma pessoa muito positiva, então... Eu sempre penso no melhor, tô sempre pensando no melhor, mas é claro que eu tô por dentro. Fica aquela agoniazinha, né? E aí, às vezes, eu tô nervosa, e tanto que eu fico... Quando eu fico nervosa, o que acontece? O meu corpo reage, às vezes eu menstruo, mesmo sem estar na altura de menstruar, até porque eu tomo pílula... Eu não tomo pílula dessas de comprimido, eu tomo pílula injetável, dessas que a pessoa fica três meses sem menstruar. E aí, eu acho que de nervoso, eu começo a menstruar, sabe? Tipo, você olha pra minha cara, eu tô tranquila, cara de paisagem e tal, mas tá um turbilhão por dentro, e eu até menstruando, sabe? Sobre de nervoso das coisas, de tensão, né? E... Mas pronto. Então, assim, ele falar que... Ah, vai ser na segunda-feira, deixa tranquila, porque, assim, se o caso dele fosse urgente, assim, nossa, ele pode morrer a qualquer momento? É claro que ele não ia adiar, né, a cirurgia do meu cachorro pra segunda-feira, se fosse um caso, que ele pudesse morrer a qualquer momento, sabe? Mas, quer dizer, antes de eu ter ido lá hoje, eu tinha as três hipóteses, né? Podia ser uma inflamação nas glândulas adanais, podia ser isso que foi que se constatou, que era nisso que eu tava postando mais, que é uma hernia perineal canina, ou podia também ser um tumor. Então, antes de saber isso direto do veterinário, né, eu tava naquela agonia, e se for um tumor, e se... Sabe? Aquela agonia toda. Então, agora, quando ele me diz que vai fazer a cirurgia dele na segunda... Não na quinta, mas na segunda-feira, também me dá uma tranquilidade de pensar assim, ah, então, não é uma coisa, sabe? Que ele pode morrer assim, pá, de uma hora pra outra. E aí, tem outros detalhes também, né? Porque pra ele fazer essa cirurgia na quinta-feira, como ele tem que liberar esse cocô que tá lá, né, guardado dentro dele, eu ia ter que fazer esse processo, tentar acelerar esse processo, né, de... Que ele falou, pra eu dar mais coisa gordurosa pra ele, pra dar essa dor de barriga, pra sair o máximo de cocô, para a cirurgia, né, ser mais tranquila. Então, eu ia ter que dar uma acelerada. Então, assim, como eu tenho até segunda-feira, eu não preciso agora ficar entupindo ele tanto assim de coisa gordurosa, porque, assim, isso também é provocar uma dor de barriga. O cachorro vai ficar com diarreia, diarreia pode provocar outras coisas, né? Então, assim, posso ir dando agora coisas, né, penso eu, gordurosas pra ele, mas sem ser de uma maneira assim tão agressiva, né, pro organismo dele, fazendo a coisa assim mais gradualmente. Então, esse segundo ponto é a favor. Terceiro ponto, vou ter mais tempo pra juntar dinheiro, porque até no pós-operatório, né, ele deve passar remédios, coisas assim que eu vou ter que comprar pra cuidar dele. Eu não sei se depois da cirurgia, se ele fica internado lá ou se ele volta pra casa comigo. Se ele voltar pra casa comigo e eu tiver que ficar cuidando dele tipo 24 horas, né, curativo, remédio, horinha certa pra dar e tal. É, o fato de ele ficar lá na varanda daqui de casa, sabe, essa varanda tem acesso ao quintal. Aí tem muita planta, tem árvore, né, tem perigos pra ele porque ele gosta de ficar correndo atrás de camaleão, talvez ele não possa fazer esforço. Então, o ideal vai ser que eu traga ele pra dentro de casa. Só que pra eu trazer ele pra dentro de casa, é, eu vou ter que pegar este daqui, o Franz Kafka, trocar, né, colocar o Franz Kafka lá pra fora e colocar ele pra dentro porque lá fora tá a Pandora. a Matahari, que é uma cachorra que tá ali olhando pra minha cara agora, peraí que ela vai vir aqui. Vem cá, Matahari. Vem, mamãe. Vem aqui, Fiatinha. Vem cá. Ó, ela vai passar aqui, ó. Ó. Matahari. A Matahari, ela não se dá com a Pandora. Então, eu não posso colocá-la pra lá, não posso trazer o Biad pra cá se o Franz Kafka estiver aqui porque eles se odeiam. Pensa, dois cachorros que se odeiam porque o Franz Kafka é o mais antigo, né? Ele e a Matahari são os mais antigos aqui. Então, eles acham que são donos da casa. O Biad foi o último a ser adotado. Então, tem essa questão assim, territorialista. Então, vou ter que colocar o Franz Kafka lá pra fora, né? Colocar ele lá na varanda, deixar ele com acesso ao quintal e colocar o Biad aqui pra dentro nessa altura da recuperação. mas, para isso, vou ter que fazer uma obra lá fora que tem um muro que tem três metros e alguma coisa que o Franz Kafka ele pula esse muro. Ele é ninja. Eu falo que ele é MacGyver. Que ele é... Esse menino ele consegue fazer coisas assim que são, sabe? É inacreditável. E eu sei que ele pula porque quando eu construí esse muro, quando ele construiu, eu acabei de construir, eu até fiquei do outro lado assim, esperando, tipo assim, eu falei, deixa eu ver se já tá na altura e aí eu vi que ele pulava e aí eu acabei colocando o Biad de Pandora lá fora justamente porque eles não conseguem pular, né? Se pular, vai pra rua, poder carro atropelar, essas coisas assim, então eu vou ter que dar uma aumentada no muro pra esse menino ficar lá fora. Então eu vou ter tempo, sabe? Pra ver se no fim de semana eu faço essa obra. Já tem material aqui, tem cimento, tem areia, eu vou ter que arranjar mas só um resto de coisa. Aí eu mesma faço a obra, dou só uma aumentada no muro. pra esse menino não pular e eu colocar ele lá fora. Então assim, que bom que vai ser na segunda-feira essa cirurgia porque aí até lá eu vou ter tempo dessas coisas e eu não menos, quer dizer, é o motivo menos importante também que me deixou tranquila é que segunda-feira já não estamos mais no Mercúrio Retrógrado, né? Que Mercúrio Retrógrado vai até dia 15 eu sou um pouquinho supersticiosa de coisas assim, de fazer coisas no Mercúrio Retrógrado porque tudo começa assim, dá um tom de ruim, sabe? Mas é isso, eu tô tranquila, agora eu tô com o coração assim mais leve, sabe? É, claro, ainda há risco, né? Toda cirurgia, né? A questão cirúrgica tem um risco, mas do jeito que eu tava nervosa, sabe? Agora eu já tô mais tranquila, meu bebezinho, meu biágio, né? Segunda-feira faz essa cirurgia e até lá eu tenho tempo de ir cuidando dele. E oi, gente! Bem-vindos de volta, de volta que é o vlog. Eu coloquei vários vídeos, né? Que eu gravei, eu gravei tanto algumas coisas pro Instagram e algumas coisas pro TikTok, achei mais fácil só pegar o vídeo e encaixar aqui pra contar a história, pra não ter que contar tudo de novo, né? Eu, neste momento, é, acabei de comer, tô deitada um bocadinho porque eu tô com um pouquinho de dor nos pés, mas eu vejo que é mais questão de precisar de relaxar mesmo, mas, na correria, cara, eu tive que ir muito rápido com o biágio lá pra Matiz Baby, eu quase torci meu pé umas duas vezes, pelo menos, sabe? nessa correria, andando no meio de uma estrada cabulosa, sabe? Correndo muito, tendo hora, tendo que pegar ele no colo, cara, foi muito, muito, muito corrido. Eu podia ter gravado todo esse perrengue, né? De ter que sair correndo, de ter que andar na estrada, sozinha com o cachorro, até podia, mas eu tava com muita pressa, então, nem, nem dava pra pensar em gravar, e preocupada se o cachorro ia sentir sede, entendeu? E preocupada, né? Se seria ou não, mas muito esforço pra ele, e assim, eu sou muito boa com coisas organizadas, sabe? Tipo, organizei isso, tenho horário tal, x, y, cara, eu faço tudo assim pras coisas organizadas, pra eu não faltar, pra eu não falhar, pra nada dar, tanto que eu marquei ontem, né, esse negócio do carro pra, pra levar hoje, gosto de deixar tudo, tudo organizadinho e tal, pra nada dar errado, e eu falei de Mercúrio e Retrógrado, né? É, só que aí, eu não sou boa pra imprevistos, eu não sou boa pra ter que lidar com, sabe? Se eu jogar uma batata quente na minha mão, tipo assim, reage, reage, faz alguma coisa, eu quando tenho que lidar com algo, sabe, imprevisto, impensado e tal, eu entro em choque, eu entro meio assim, em estado de pânico, eu meio às vezes até que paraliso, sabe? Tipo, eu não sei o que fazer, só que eu não podia me dar ao luxo de não poder saber o que fazer, porque faltava pouco tempo pra, pro horário da consulta, eu não podia perder a consulta, é, não ia conseguir, né, ligar pra alguém, sabe, aqui onde eu moro, não existe Uber, tá? Eu não sei, talvez as pessoas até estejam perguntando, nossa, mas que drama que ela tá fazendo? É que não existe Uber aqui, existe táxi, né? Mas até eu conseguir um táxi, né, que aceitasse levar cachorro, eu ia ter que talvez ligar pra vários, e eu não ia ter esse tempo útil, sabe? Eu tinha, é, a distância daqui são sete quilômetros, mas não é uma estrada tranquila, sabe? Uma estrada cheia de mato, cheia de buraco, com escânia, carros assim, passando, vum, vum, sabe? O tempo todo, levar um cachorro por um caminho que eu nunca caminhei com ele, então era natural, ele fica me puxando, ele sente um cheiro ali, aí ele quer ver o que é o cheiro, não, meu filho, vem, meu filho, vem, meu filho, que a gente tá com pressa e tal, e aí encontrando vários cachorros na rua vindo atacar a gente, muita cara, muita coisa acontecendo, mas aí então tipo, na hora que eu recebi a mensagem, era perto de 15h por 10h09, falam, olha, não vou poder te levar, porque aconteceu um imprevisto aqui, natural, acontece, principalmente Mercúrio Retrógrado, eu não vou entender que acontece isso, né? É, e eu só sabia assim, eu tenho que ir, eu preciso ir, eu não posso faltar nisso, tenho que levar meu cachorro, não vai dar tempo de ficar ligando pro todo mundo até encontrar uma pessoa que leve, cachorro, eu não posso perder um minuto, eu tenho que ir o mais rápido possível, nem que eu tenha que carregar meu cachorro nas costas o tempo inteiro, mas eu vou levar meu cachorro, e foi assim, peguei a estrada, andando na pé, é, tenho que agradecer os meus anos de, o fato de eu desde criança fazer ginástica, né? Porque, tenho certeza que muita gente, até mais jovem que eu não aguentaria, porque é um percurso dureza, ainda mais com um cachorro, e um cachorro, né? Que tá com um problema de saúde, e, mas pronto, conseguimos chegar lá, eu cheguei uns, perto de uns oito a dez minutos de atraso, eu não sou de atrasar em nada, sabe? Mas assim, foi porque, cara, eu fiquei com dor na anca, porque eu dei uns passos, assim, tão largo, sabe? Andando muito rápido, que eu senti até o osso estalar, e, então assim, foi muita, muita, muita correria, sabe? É, eu tinha preparado tudo, né? Desde o jejum dele, na noite anterior, depois de manhã, eu tive que acordar, e aí dar comida escondido, para os outros, escondido, escondido dele, para ele não ver o alimentão dos outros cachorros, para ele, para o tadinho, ia ficar vendo, né? Tipo assim, porque todo mundo está ganhando comida, menos comida, menos eu, sabe? Tive que fazer todo um esquema, organizar, de dar comida mais tarde, justamente, né? Para ele não sentir, também, essa diferença, né? E, tipo assim, mamãe deu comida para os outros, já tem um tempo, já, porque até agora não me deu, então, dei, dos outros, geralmente eu dou por volta de seis e meia, às sete horas da manhã, como eu teria que sair às nove, eu comecei, tipo, oito e meia, só que eu comecei, a dar comida, assim, para os meus cachorros, só que aí, quinze para as nove, recebo a tal mensagem, e aí, tive que correr, não tive nem tempo, eu tive que já trancar, aqui, matarrar e francar, falando assim, fica quieta aí, que tem que sair, tem que sair, geralmente eu prepararia eles primeiro, olha, mamãe vai sair, muito calmamente, tal, para eles não ficarem ansiosos, tipo assim, o que está acontecendo, mas gente, graças a Deus, deu tudo certo, aí não deu para gravar nada, eu gravei umas coisas assim, o que eu gravei, coloquei no TikTok, por quê? Porque eu estou querendo aprender a mexer, por lá, eu não sei nada, TikTok e tal, tentava até testar uns filtros, mas bicho, eu fico muito mais horrorosa de filtro, do que sem, sabe? Ok, tem uns filtros legais, mas tem uns, que parece assim, que eu me maquiei com lamparina, e voltei bêbada alta da noite para casa, eu estou cara de bêbada, então vai com a cara desse jeito mesmo, mas eu estou tentando aprender, me modernizar, aprender a mexer por lá, por hoje, vai ser só isso mesmo, o vídeo te contando da situação, da gratidão a Deus por não ser tumor, continuo fazendo o gráfico radiônico, SOS Saúde para o cachorro, muita oração também, ontem eu acendi a vela lá para São Lázaro, para o anjo da guarda do veterinário e tal, e tal as mãos de Deus, e que Deus queira que o meu nenenzinho fique bem, beijinhos para vocês, até a próxima. Tchau. Tchau.